Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Kant, parte 1, de autoria de Carlos Eduardo Meireles Matheus. Carlos se formou em Direito pela USP e, posteriormente, Filosofia pela PUC. Fez seu doutorado em Filosofia, em 1974, sobre a Ética de Max Scheller. Foi professor do Departamento de Filosofia da PUC São Paulo, desde 1964, nas disciplinas de Ética, Teoria do Conhecimento, Filosofia da História e História da Filosofia. Kant, um solitário no interior da Prússia. Para entender o pensamento filosófico de Immanuel Kant, é preciso lembrar que, na Grécia Antiga, a filosofia era sinônimo de ciência e que, na Idade Média, foi identificada com a Teologia, que era entendida como a ciência de Deus, por oposição às ciências naturais que se ocupavam do conhecimento do mundo físico. Foi assim que surgiu a Metafísica, um dos ramos da filosofia situado entre o conhecimento do mundo físico e as crenças teológicas. Ciências físicas e teologia sempre estiveram em campos opostos, mas, no século XVIII, este conflito se ampliou. O cenário deste conflito foi o centro da Europa, com especial destaque para a Inglaterra e a França, onde grandes acontecimentos políticos e econômicos eram provocados pelo desenvolvimento das ciências naturais e pelo progresso tecnológico. No meio deste conflito havia a Metafísica. A filosofia de Kant teve por projeto superar este conflito. A Alemanha, onde Kant vivia, estava afastada do centro deste cenário. Mesmo de longe, ele acompanhou com profundo interesse as grandes mudanças trazidas pelo progresso científico e pelos avanços tecnológicos que culminaram com a decadência das monarquias e do poder eclesiástico e com os ideais de liberdade que levaram à Revolução Francesa e à independência das colônias europeias. Além disso, Kant foi sempre um filósofo solitário. Kant nunca saiu de sua cidade natal. Passou toda a sua vida em Königsberg, uma pequena cidade no interior da Prússia, numa região de tradição alemã, que passou para o domínio da Rússia. Atualmente, é uma cidade russa. Mudou até de nome. A cidade onde Kant viveu toda a sua vida tem, atualmente, um nome russo. Chama-se Kalinigrado. Kant lá viveu, lá estudou, lá exerceu sua atividade como professor e lá escreveu todas as suas obras. Mesmo de longe, acompanhou sempre com muito interesse tudo o que se passava nos grandes centros culturais de seu tempo. No tempo de Kant, a Prússia era uma região extremamente conservadora e muito afastada dos grandes acontecimentos políticos e culturais da época. Tinha ele clara consciência de que vivia em uma época de grandes transformações políticas e econômicas. Embora estas mudanças não atingissem diretamente a pequena cidade em que vivia, sabia que colocavam em dúvida a própria sobrevivência da filosofia que ficara por tantos séculos identificada com a metafísica. Kant era filho de um modesto artesão. Sua mãe seguia o ramo pietista protestantismo alemão. Era o quarto filho de uma família numerosa que adotava costumes rígidos e profundas convicções religiosas. A Prússia era conhecida por ser uma região dirigida por reis severos e autoritários. Como todos os prussianos, Kant também levou sempre uma vida muito austera, modesta e de grande respeito às normas e às leis vigentes. Além de morar a vida inteira na pequena Königsberg, Kant também sempre viveu só. Nunca teve esposa nem teve filhos. dedicou toda a sua vida à filosofia. Com a morte dos pais, dava aulas particulares para se manter até ingressar na universidade de sua cidade, onde foi professor, catedrático e até mesmo reitor. Fisicamente frágil, Kant era um homem magro e de pequena estatura. Era conhecido em sua cidade por seus hábitos metódicos e extremamente regulares. Levantava-se e saía de casa todos os dias à mesma hora. Tinha horários rígidos para o estudo, para as refeições, para visitar e receber amigos. Kant teve uma vida longa para a época. Morreu aos 80 anos, deixando uma extensa obra. Mesmo antes de morrer, ocorrida em 1804, sua obra já havia alcançado grande repercussão e começava a ultrapassar as fronteiras da Alemanha. A inspiração iluminista. A obra de Kant está situada em uma importante fase de transição do mundo ocidental. Foi um homem típico do século XVIII. Nasceu em 1724, em pleno período do absolutismo político e das perseguições religiosas, mas acompanhou com simpatia as tendências liberais e o aumento da tolerância religiosa iniciadas na Inglaterra no final do século XVII. Tinha Kant pouco mais de 20 anos quando os franceses passaram a publicar a enciclopédia que Diderot e D'Alembert lançaram como sendo um dicionário universal das ciências e das artes para difundir as grandes transformações científicas da época e anunciar uma nova fase de progresso para a humanidade. Os enciclopedistas franceses lançaram um movimento iluminista que tinha por bandeira combater todas as formas autoritárias, dogmáticas ou repressivas tanto na política como na religião às quais atribuíam um caráter de obscurantismo. Para os iluministas a Idade Média havia sido um período de trevas e o século XVIII seria o século das luzes graças à evolução da ciência, à ampliação das liberdades políticas e à supressão das perseguições religiosas. As ideias iluministas tiveram grande repercussão na Alemanha onde vários outros pensadores além de Kant acompanhavam os acontecimentos políticos e científicos que determinaram o fim da inquisição e do poder político da igreja. Kant tinha já mais de 60 anos quando explodiu a Revolução Francesa. De longe acompanhou com mais vivo interesse naquela última década do século XVIII todos os acontecimentos que marcaram o fim da monarquia na França. Tinha profunda admiração pelos filósofos ingleses e franceses como Hume e Rousseau e também pelos grandes cientistas que vinham trazendo novos conhecimentos na física, na matemática e na astronomia. Entre todos estes cientistas Kant manteve sempre uma especial admiração por Isaac Newton por ter sido quem conseguiu elaborar leis universais sobre os fenômenos físicos a partir das leis matemáticas. Apesar de sua formação familiar profundamente religiosa e fortemente ligada ao respeito da autoridade monárquica da Prússia, Kant foi se tornando um adepto dos novos ideais de progresso científico e de liberdade religiosa. Os ventos do iluminismo francês chegaram à pequena Königsberg através das leituras de Kant e depois das obras que veio a publicar. De início, a obra filosófica de Kant estava ligada à tradição metafísica alemã, mas foi tomando um novo rumo à medida em que foi aderindo às novas ideias científicas e liberais dos iluministas. Kant se tornou um grande defensor do iluminismo na Alemanha. Referiu-se ao iluminismo como o ingresso da humanidade na idade adulta. Segundo ele, com o iluminismo, o homem saiu da menoridade para pensar e agir por conta própria. Kant viu no iluminismo a presença do papel da razão humana como um elemento transformador da história e da própria vida humana. O iluminismo inspirou Kant a abordar dois temas fundamentais em sua obra, o papel da razão na construção da ciência e o papel da vontade humana para agir com liberdade. Estes dois temas estiveram presentes nas grandes mudanças que culminaram com a Revolução Francesa. Por isso, de longe, em sua pequena cidade da Prússia, Kant acompanhou os lances da Revolução Francesa que terminaram com o fim dos sonhos da liberdade política. Depois daquela experiência revolucionária, nasciam novos sentimentos de tristeza diante de um mundo em que o crescimento tecnológico levava a humanidade para um futuro incerto. Eram os primeiros sinais do romantismo. O progresso da ciência e a estagnação da filosofia. Se é verdade que Kant aderiu aos ideais de progresso que inspiraram as ideias de seu século, também notou ele que o iluminismo colocava a filosofia em crise porque estava sendo marginalizada e até mesmo ultrapassada pelo rápido crescimento dos conhecimentos científicos. Enquanto os cientistas falavam em conhecimentos empíricos e objetivos, a filosofia se via na necessidade de repensar o papel da subjetividade nas quais se baseavam as crenças religiosas. No século de Kant, a filosofia de fundo metafísico passou a ser associada ao mesmo passado de trevas que o iluminismo combatia por estar vinculada aos conceitos teológicos medievais ou então por não estar inserida nas ideias que produziam novos conhecimentos que estavam levando a ciência a progredir. Aos poucos, a questão da defasagem entre o progresso das ciências empíricas em relação à metafísica foi se tornando o tema central de todo o seu pensamento. Sua admiração pelo iluminismo e pelo progresso das ciências o levaram a refletir sobre os motivos que impediam a metafísica de progredir. As obras de Kant passaram por dois períodos bem diferentes. Entre 1746 e 1770 publicou textos sobre lógica, sobre astronomia e sobre religião. Em 1770 iniciou uma nova etapa em um concurso ao se voltar diretamente para o problema da metafísica. Em um concurso para a Cátedra de Metafísica na Universidade de Königsberg apresentou uma dissertação na qual examina este confronto entre o progresso das ciências empíricas e o caráter estacionário da metafísica. Nesta sua dissertação de 1770 Kant deixa transparecer sua preocupação em dar um novo rumo à metafísica sendo a área mais atraente da filosofia. A metafísica também se tornara a área mais controvertida. Em um século em que todos os conhecimentos visavam o progresso da humanidade Kant começa a indagar se a metafísica estava contribuindo ou se não estava contribuindo para o progresso da filosofia. Nesta sua dissertação de 1770 Kant não chega a conclusões muito precisas a respeito desta questão do progresso da metafísica. No entanto anunciou naquele ano a publicação de uma nova obra na qual se compromete a enfrentar mais profundamente os problemas que estavam a seu ver travando o desenvolvimento da filosofia impedindo-a de acompanhar os progressos das ciências. Depois de 11 anos em 1781 Kant finalmente publicou esta obra prometida. Seu título A Crítica da Razão Pura a mais famosa e a mais controvertida de todas as suas obras sua publicação despertou as mais diversas interpretações causando uma grande polêmica no mundo filosófico. Esta polêmica Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros trazendo vida a seus livros! . . . . . Obrigado.